Passando aqui, está 360 agora Olha, os dinossalos O que é isso? Um espelho? Outra aqui Outra ali em cima Outra aqui, olha as velas Velocity Raptor Continuar aqui, esse aqui não sei qual que é Esse aqui são os dois Rottweiler, que nem meu pai falou Não, Rottweiler não, Pitbull Falei errado Pitbull Continuar aqui agora Olha, esse aqui é que meu pai falou que estava Tinha uma bala de basquete na cabeça dele Continua Continua Outra aqui Tinha venceu a chifra atrai Tinha venceu a chifra atrai Olha, olha a chica Esse aqui também é outro, que ele é a criancinha, o bebezinho que está escondido, olha, tá gente, olha, olha, sabe por que ele está escondido? Porque a irmã, o irmão e a mãe estão lutando contra o... O que é esse é o nome? É, Tiranossauro, olha uma briga. Daí aqui é um bebezinho. Aqui é um bebezinho, daora né? Eita, barulho estreita. Daí aqui é o lugar de subir no dinossauro, ali, suave, né? Então esse é o parque aqui, né? O parque aqui é bem da hora, é grandinho. Mas então, espero que você tenha gostado desse parque de dinossauro aqui. Fui!